Contigo Contigo eu salto uma muralha Contigo eu venço uma batalha Contigo eu sei que venço inimigos Em ti eu sei que encontro solução Também podes me dar a direção Em ti eu sei que estou seguro Pois já estás no meu futuro E tu já sabes bem o que fazer Mas se acaso o meu silêncio me alcançar E resolver este calar Para provar a minha fé Te adorarei independente do que for Pois tu és meu, tu és Senhor E fazes o que te apraz Eu te adorarei no mar, no vento temporal Te adorarei na tempestade ou na bonança Na prova, no fogo, no vale, no monte Em meio ao deserto ou perto da ponte Eu só posso mesmo É te adorarei, te adorarei independente do que for Te adorarei, te adorarei Te adorarei, independente do que for Te adorarei Grande, justo, lindo, santo, forte Corre, rocha, viva, manda Foge, cura, livra, salva, usa, ressuscita Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe Que eu só sei dizer Independente do que for Te adorarei Eu te adorarei No mar, no vento ou temporal Te adorarei Na tempestade ou na bonança Na prova, no fogo, no fogo Vale, no monte Em meio ao deserto ou perto da ponte Eu só posso mesmo É te adorarei Grande, justo, lindo, santo, forte Torre, rocha, viva, manda Pode curar, livra, salva, usa, ressuscita Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe Eu só sei dizer Independente do que for Te adorarei Te adorarei Te adorarei Independente do que for Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Independente do que for Te adorarei 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 Te adorarei